Olá, sou o Bruno Eves, sou da Guarda, tenho 25 anos, estou a gestar a gestão em produção de cozinha aqui na Escola de Hotelaria de Rio de Janeiro e vou apresentar brisas de lixo, uma receita de um doce. Para prepararmos esta receita vamos precisar do seguinte ingrediente. Vamos necessitar então de 250 gramas de açúcar, 125 gramas de água, 3 unidades de gema de ovos, 3 ovos, 75 gramas de farinha de amêndoa e 12 mililitros e meio de amêndoa amarga. Num tacho ao lume então adicionamos a água e o açúcar, mexemos bem até atingir a 107 graus. Depois numa taça adicionamos ovos, gemas de ovos, a farinha de amêndoa e por fim a amêndoa amarga. Depois desse preparado adicionamos o caldo à taça, misturamos tudo bem, envolvemos, por fim untamos as formas com manteiga e passamos por açúcar, retirando sempre o excesso de açúcar. Depois deste preparado então de estar pronto, colocámos-o em formas e iniciámos então o processo de cozidura em banho maria. Colocando no tabuleiro, água a um nível não muito elevado, de modo a que as formas não fiquem sobremersas e tendo sempre a atenção a meter um bocado de vinagre, pois as formas de produção de ferro podem oxidar. Introduzimos no forno pré-aquecido a 200 graus durante 20 a 25 minutos. Aqui temos então a nossa brisa de alíso e espero que gostem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto